O plano de saneamento básico é o instrumento onde são definidas as prioridades de investimento, os objetivos e metas de forma a orientar e atrair os prestadores de serviços. Santa Catarina é o segundo pior estado em tratamento de esgoto no Brasil. Por isso, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável está firmando convênio com os municípios para o saneamento ser prioridade e garantir a qualidade de vida aos catarinenses. Cabe também aos gestores municipais, junto às empresas, mobilizar a população para participar da estação social. O Secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Onofre Agostini, enfatizou a importância da limpeza nas cidades. Nós estamos dando o exemplo para o Brasil. Santa Catarina vai servir de modelo para o Brasil no plano de saneamento básico municipal. 31 de dezembro de 2010, todos os municípios do Brasil têm que ter os planos de saneamento básico. Aqueles que não tiverem não receberão benefícios do governo federal. Isso é uma lei federal. E Santa Catarina está fazendo exatamente isso. Nós tivemos um critério, escolhemos municípios de até 10 mil habitantes, que são 181. Desses, apenas dois têm o plano de saneamento. E os 179 nós estamos bancando. O governo do estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, está bancando isso. Vai custar aproximadamente 11 milhões, de 11 a 12 milhões. E hoje aqui em Joaçaba nós vamos assinar o contrato com a empresa que ganhou, e vamos entregar a ordem de serviço para a empresa e assinar os contratos com as prefeituras. Nós centralizamos aqui várias regionais, como Joaçaba está centralizado, para entregar então a assinatura, assinar com os prefeitos e começar esse trabalho importante, que tem o prazo, a empresa de seis meses, para entregar o plano de saneamento básico municipal. Nós estamos iniciando com municípios até 10 mil habitantes, e o ano que vem vamos aos municípios até 50 mil habitantes. Assim nós estaremos fazendo a nossa parte. Não só na teoria, porque se fala muito em preservação de meio ambiente, mas isso é muita filosofia, muita teoria. E nós estamos saindo da teoria para ir para a prática, fazendo os planos de saneamento básico. Como diz o nosso caboclo serrano, estamos começando pelo começo, fazendo os planos para que os municípios, a partir de agora, estejam devidamente habilitados com documentos para poderem buscar recursos no governo do estado, no governo federal e até nos bancos internacionais. Então, o plano de saneamento básico é o início de tudo, para evitar o que vem acontecendo nos municípios do Brasil e de modo especial de Santa Catarina. No auditório da UNOESC, o Nofre Agostini assinou o termo de auxílio de saneamento para os municípios da região. Ele também lembrou que, além dos serviços de água e esgoto, a limpeza urbana é de extrema importância. E cada pessoa pode fazer sua parte cuidando para não jogar lixo, por pequeno que seja, nas ruas, calçadas e nos rios. Todos aqueles que têm até 10 mil habitantes, todos, sem exceção, dos 293 municípios catarinenses, 181 têm até 10 mil habitantes. Desses 181, apenas dois municípios têm os planos de saneamento. Os outros, nós vamos, o governo do estado vai bancar, vai pagar isso para a empresa especializada. Houve uma licitação, dividiu-se o estado em sete lotes. E esse é o lote número 3, aliás, lote número 4, que vai receber, então, hoje, a ordem para fazer os planos de saneamento básico aos municípios, todos os municípios da região. De Ceara, Alvoredo, Xavantina, Itá e Pumirim. Paiau, Arabutã e Lindóia do Sul. De Concórdia, Irani, Alto Bela Vista, Presidente Castelo. De Caçador, Rio das Antas, Xancherê, Ponte Serrada. De Joaçaba, Catanduva e Bicaré, Trezitilhas, Água Doce e Jaborá. De Videira, Tangará, Iumereia, Arroio 30, Salto Veloso e Pinheiro Preto. Esses serão os municípios contemplados. Nós centralizamos aqui, por ser Joaçaba, o centro dessas regionais. E, ainda, à noite, vamos fazer essa mesma entrega no município de Curitibanos, que irá lá beneficiar Campos Novos, a regional de Campos Novos, a regional de São Joaquim, de Lages e Curitibanos. Então, todos os municípios de Santa Catarina, o governo do estado vai bancar o plano de saneamento básico. Então, todos os municípios de Santa Catarina,